Vai lá? Certo, vou incluir os serviços da área. Vai lá. Cuidado com o oriço de fuzil aí. Levanta bem alto aí, ó. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Vai. Pode vir pra cá. Vai vir pra trás da peça aqui, ó. Você, você, vem. Morda aí, pô. Vai vindo pra trás aí. Passou? Morda aí, pô. E aí, pô. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL